DJ L3 pode, fica sempre, recorde Chuta no bonde no feriadão Doide na visera descendo a ladeira Pateque no poço me deixou boyzão E aquela cravejada verde de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do busão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro corre né, tô na luta sim Nada atrás do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Fui pro corre né, tô na luta sim Nada atrás do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Chuta no bonde no feriadão Chuta no bonde no feriadão Doide na visera descendo a ladeira Pateque no poço me deixou boyzão E aquela cravejada verde de gaveta Papai do céu na vida pôs a mão Fez a dificuldade parecer besteira E os 4 e 30 que era do busão Hoje ponho 200 na minha panameira E os bico pergunta como o neguinho se levantou Fui pro corre né, tô na luta sim Nada atrás do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Fui pro corre né, tô na luta sim Nada atrás do céu, só chuva neguinho Tanto que lutei e Deus olhou pra mim Abri o horizonte pra mim ser assim Chuta no bonde no feriadão Ninguém funk insano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Tão lá, só fito rato